E olha, hoje é o dia mundial de combate ao câncer, viu? E um estudo divulgado pelo Instituto Nacional do Câncer, o Inca, gente, mostra aí quais são os tipos, né, da doença que mais afetaram os brasileiros em todo ano passado. A gente preparou uma reportagem especial sobre o assunto. Confere comigo. Há cinco anos, Silmara recebeu a notícia. Ela estava com câncer de mama e a partir daquele momento passaria por uma série de exames e tratamentos. O médico disse que estava meio estranho, né, a ultrassom, né, a mamografia. Aí pediu para fazer ultrassom e eu fui fazendo. Fiz uma vez e ele falou assim, vamos fazer outra vez, né, uma mais profunda, né. Aí fez e deu. O caminho não foi nada fácil e foi por meio da fé que ela encontrou forças. Hoje a doença está controlada e as visitas ao especialista diminuíram. Agora eu vou cada seis meses, né, fazer um acompanhamento, né, e tomo anastrozol, né, todos os dias, 30 dias, tem que tomar. A realidade de cada paciente que luta contra o câncer é diferente. O nome por si só já assusta. Mas o câncer, na verdade, é um substantivo para um conjunto de mais de 100 doenças que tem o crescimento desordenado de células que invadem os tecidos e os órgãos do corpo. Um estudo divulgado recentemente pelo INCA, Instituto Nacional de Câncer, mostrou que ao longo do ano passado, no Brasil e no mundo, o câncer de mama foi o tipo mais comum entre as mulheres. E entre os homens, o câncer de próstata. Somente 20% de todos os cânceres que a gente conhece, ele vai ser transferido do pai, da mãe, para o filho. 70% está relacionado a vários outros fatores. Hábitos de vida, tipo de alimentação, estresse, alguns medicamentos, algumas infecções. São vários fatores aí que podem interferir e favorecer o aparecimento do câncer. Atualmente, no Brasil e no mundo, existem inúmeros tratamentos para a cura do câncer, seja ele qual for. Porém, a gente já sabe que o diagnóstico precoce é a forma mais eficaz de combater a doença. Para a gente conseguir esse diagnóstico, você precisa necessariamente fazer alguns exames com o seu clínico geral ou até mesmo com o oncologista, para prevenção ou, na sua grande maioria, detecção precoce dessas lesões. Por exemplo, fazer uma tomografia, fazer um papa-nicolau, fazer uma colonoscopia, pelo menos uma vez por ano, procurar o médico. O seu Armando tem 77 anos e é um exemplo para muita gente. Desde 2011, ele se dedica totalmente à cura do câncer de próstata. E o aposentado ainda se emociona quando fala sobre o assunto. No começo, para mim, não era nada. Eu passava essa tranquilidade para a família. Mas eu, interiormente, ninguém sabe. No fim, deu tudo certo. Estou aqui numa boa. Fiz o tratamento. Hoje, participo de tudo, sem problema nenhum, entende? As lágrimas de luta agora se transformam em alívio. Há poucos dias, ele, enfim, recebeu alta do médico. E isso quer dizer um novo começo. Meu plano é viver o resto da minha vida bem, né? Eu, família, todo mundo. É o que a gente espera. Apesar de me pegarem muito no pé, mas assim mesmo. Eu não estou nem aí. Vai levando a vida. É que nem diz o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar daqui para o frente. É isso aí. Deixa a vida levar. E continua acompanhando. O tratamento é fundamental. As pessoas que estão ao lado também precisam apoiar, viu? Tem que estar ali do lado, dando uma palavra de conforto. Porque é uma doença, realmente, que assusta a todos. E se não for acompanhada, pode ser um problema muito grande. E como as pessoas ficam fragilizadas, como disse o nosso entrevistado, né? Ele tentava mostrar que estava bem, mas por dentro ele estava mal. Então, por isso que é sempre importante o apoio dos filhos, apoio da esposa ou então do marido, enfim, das pessoas queridas que estão ao redor. Então, eu vou fazer o trabalho.